Música Estou aqui hoje no centro pra acompanhar a gravação do VT da Sapatinho de Luxo e eu vou mostrar tudo em vlog pra vocês e também vai ter um vídeo super legal lá no canal da Sapatinho de Luxo então depois que vocês assistirem esse vídeo corre lá no canal da Sapatinho de Luxo pra ver o making-off completo, eu amo isso e eu adorei o convite da Sapatinho de Luxo pra estar fazendo o make-off dessa gravação de comercial de TV vocês sabem que o meu mundo é esse é gravação é em Youtube e como comercial pra TV é diferente dos vídeos que eu faço aqui no Youtube acho muito interessante poder mostrar isso pra vocês e também acompanhar de pertinho e é isso então se você quiser saber tudo sobre o que rola nos bastidores de uma gravação de comercial da TV é só continuar assistindo ao vídeo Música São 8h20 e eu tô esperando aqui o pessoal da produção porque como comercial da TV é um pouco mais elaborado precisa de uma produção precisa de uma equipe toda trabalhando pra isso então tô aqui esperando eles chegarem e quando eles chegarem e tudo estiver pré-arrumado eu mostro pra vocês vou conversar um pouco com as meninas que vão participar do comercial vou mostrar pra vocês também o roteiro tudo como que vai funcionar e é isso tô bem ansiosa Música Bom, o pessoal da produtora chegou eles já estão aqui organizando todos os equipamentos tripé, câmera Ricardo tá ali fazendo o make-off também pro canal da Sapatinho então depois que vocês verem esse vídeo corre lá no canal da Sapatinho que tem outro vídeo de um make-off mais elaboradinho enfim então é isso gente eu acho essa praça linda de morrer e eu acho que vai ficar muito legal no comercial e olha só os equipamentos que eles têm são super assim tipo assim super sonho sabe um dia eu vou ter tem um slider aqui ó pra fazer aquela aquelas imagens assim correndo meu sonho de consumo montando ali uma iluminação tem um gerador aqui pra poder ligar os equipamentos ali tá sendo limpado o pessoal pediu a autorização claro pra poder usar aqui o espaço e aí aqui tá a produtora a Rafaela e ela tá organizando tudo as bailarinas e o pessoal da da filmagem estão ali vendo os cabos e o dia hoje não tá tão bonito mas eu acredito que na filmagem vai ficar mas gente isso daqui é a mesma sério eu nem sei pra que eu ia usar isso mas eu só queria bom começaram essa peça de luxo vão ter algumas bailarinas e elas estão se arrumando aqui dentro dessa van e eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco da produção que elas estão fazendo cabelo maquiagem e tudo mais aqui elas estão se maquiando é pros bastidores aqui são as roupas que elas vão usar os looks e vai começar a gravação já tá bem posicionado o modelo já tá vendo ali ó tem aqui e vai rodar o primeiro take o sapato com a sapatinha já tá bem aqui e vai Atenção, vai, um, dois, e vai, vai, já. Atenção, vai, um, dois, e, um, dois, e, vai, faz o movimento. Aí, garota, mais uma vez. Atenção, vai, um, dois, e, vai. Estamos na terceira locação. A segunda locação foi ali na Redor do Ribeiro, no final da Redor do Ribeiro. Foi um takezinho bem rápido, de cinco segundos. E agora o diretor tá ali com o pessoal todo da produção pra decidir o take que vai ser aqui no Argo, ó. Amo esse lugar, gente. É muito lindo. E é isso, então. Estamos aqui. Eles gostaram que eu tô de sapatinho de luxo e eles já querem me colocar no comercial, gente. Tô muito chique. Tô muito famosinha. Aí eu quero que você dê uma paradinha, então, tá? O que que vai ser? Você vai subir, aí você dá uma paradinha, faz um movimento, aí você continua. É o único jeito da gente acertar um foco aí. Essa luz vai ser tão trabalho que ela sempre reunir todos os outros do mundo. Uh! Brothers, venham! Vai, Tata! A produção foi comprar milho, tá? As cambas... Vai, um, dois, três... Vai, Emily. Bem sermosinha, bem simpática. E funcionar a cena que a gente quer. A quantidade tá boa? Pra vocês verem, por que não é fácil, né? A quantidade tá boa. E... Uma câmera daqui... E vai, Emily. Já são uma hora da tarde, tá todo mundo fã. A cena dos pombis vai rolar, que eles já estão todos aqui, ó, esperando o milho. Olha, eles estão todos procurando. Bem, a gente tá no último alocação do dia. E... Tô cansada já. Mas estamos aqui. As meninas estão retocando a maquiagem, porque agora vai fazer outro take. E é isso, então. Olha só. Tantos produtos. Isso é legal. Eu tô só me divertindo. Gente, estamos no segundo dia de gravação. E as meninas já estão ali no palco. O pessoal já tá ali, arrumando lente, essas coisas. E vai começar. E bora lá acompanhar. Tá bom aí o... Ah, mais um golinho. Pode baixar pra pegar mais do pé. Aí, né? Aí. Agora eu quero que vocês dancem um pouquinho mais pertinho uma da outra, tá? Qualquer coisa assim. Vai. Atenção. Vamos lá, vai. Um, dois e... Vai, pode... Vai. 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 Bom, gente. Acabaram as gravações. Eu estou aqui na frente do Teatro Manoara. Foi cansativo. Mas é isso. A última locação foi aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog comigo. Se vocês quiserem conferir todos os detalhes do making of Corre lá no canal da Sopetinho de Luxo Que tem um vídeo super completo Com entrevista com as meninas, entrevista com o diretor Com cenas exclusivas do comercial E então não percam, tá bom? Vai lá, se inscreve e assiste E é isso, se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de clicar pra mim em gostei Se inscrever aqui embaixo no meu canal Se vocês ainda não são inscritos Beijo grande e até o próximo Tchau